Bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Se você tá chegando agora, já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha e deixa aí um emoji pra gente, gente. Deixe qualquer comentário, nem que seja um emojizinho aí, porque vocês ajudam muito o YouTube a alavancar os vídeos, né? Quanto mais interação tem no vídeo, mais o YouTube recomenda. E esse canal a gente vive de história das pessoas, então tem que as pessoas conhecerem pra mandar os vídeos pra gente, pra elas também terem vontade de vocês terem histórias aqui de segunda a sexta. Então, se você gosta aí dos vídeos, deixa aí agora um emojizinho aí, um coração, um solzinho, o que você quiser, que você ajuda muito a gente, tá bom? E se puder, deixa o joinha também. Bom, vamos lá a nossa história de hoje. Dani, resolvi vir aqui contar minha história porque estou precisando de ajuda. Se tiver alguma psicóloga que possa me ajudar, vou agradecer imensamente. Eu não tenho dinheiro pra pagar. Então, psicólogos que assistem nosso vídeo, já vejam aqui, ó, e já deixem aí no comentário pra ela, né? Vocês vão ouvir a história, se vocês podem ajudá-la. Bom, me chamo Alice, moro no Ceará. Já tive cinco relacionamentos. O primeiro e o último foram os piores. Mas agora eu vim falar sobre o meu último, que foi um dos quais meus traumas foram maior. Se vocês quiserem depois, eu volto pra contar os outros quatro. Bom, eu conheci meu ex, vou dar o nome dele de Capiruto. Sim, gente, ele era um verdadeiro Capiruto. Eu estava numa festa na minha cidade e vi ele. Muito bonito, diferente. Logo me interessei. Minha cidade é muito pequena e muito difícil encontrar alguém interessante. Ele era tudo que eu estava procurando. Logo encontrei as redes sociais dele e já tive o primeiro sinal. Só que eu fui descobrir meses depois. Entrei em contato com ele. Aí a gente começou a conversar. Ele me falou que estava solteira há três meses e eu acreditei. Passaram a ser alguns dias a gente se falando, né? Todos os dias. E eu amando, porque ele era super gente boa, sabia conversar. Então, fui me interessando cada vez mais. Ele veio pra minha cidade pra gente se ver. Fomos jantar e logo em seguida ele me deixou em casa. Quando ele chegou aqui na minha casa, me deu uns beijos na calçada e foi embora. Passou alguns dias, ele veio de novo na minha cidade. Aliás, ele vinha quase todos os dias. E eu notei que ele tinha um contato da ex dele. Uma vez ele deixou escapar que ele falou de mim com a ex dele e que ela havia me xingado. Então, ali já era o segundo sinal. O primeiro, né? Vocês vão ver ali na frente. A gente já estava namorando pra ela, já era sério, entendeu? Então, eu pedi educadamente pra ele apagar o contato dela. Ele falou que havia apagado. Passaram-se alguns dias, a gente já estava falando sobre ela, né? E ele deixou escapar que ela havia postado um status com o menino. E eu questionei sobre ele ter apagado o contato dela e como ele sabia sobre a postagem dela. Então, eu peguei ele na mentira novamente. Ele me falou que a segunda vez, pela segunda vez, então, queria deixar de ter contato com ela. Passaram-se um mês, a gente estava ficando quase namorando. Eu tinha ido na casa dele, peguei o celular dele pra olhar alguma coisa e me deu um palpite de olhar o status do celular dele. Quando desci, descobri que ele tinha um status oculto e, quando fui olhar, era da ex dele. Ou seja, ele estava mentindo novamente. Então, foi a gota d'água, botei ele contra a parede e falei que se ele não apagasse o contato dela, não iria mais querer ficar com ele. Bom, ele me disse que não gostava mais dela, mas que tinha curiosidade pra saber o que ela estava postando. Eu, óbvio, não acreditei. Eu sempre fui uma mulher de muito autoestima, de amor próprio. Isso era nítido pra qualquer pessoa. Eu fazia questão de esbanjar amor próprio. Tinha um ex meu que ele sabia que eu conversava, que ele sabia que eu conversava sempre. Esse meu ex tinha problemas com ansiedade. Quando ele estava mal, eu ajudava ele dando conselhos. Ele sempre soube, sabe? Até apoiava o fato de eu ajudar meu ex. Até então, nunca tivemos problemas com isso. Esse ex, ele nunca deu indícios que me queria. Realmente, a gente era amigos. Passou um tempo, ele começou a me tratar super mal. Inclusive, me xingando. Eu, como nunca havia aceitado exigir ninguém, parei de ficar com ele, bloqueei. Passaram-se duas semanas, desbloqueei. E ele me mandou uma mensagem me pedindo desculpas, falando que estava arrependido e que iria mudar. Aquele mesmo papo de macho mentiroso. Eu, besta, acreditei. Então, a gente voltou a ficar e ele me pediu, finalmente, em namoro. Começamos a namorar. Teve uma festa numa cidade vizinha. Ele precisou levar o pessoal para essa festa, porque ele fretou um carro dele para essa empresa. Era um micro-ônibus. Então, ele levou essas pessoas. Eu não me importei, até porque nunca fui de sentir ciúmes. E até porque, né, mana, ele estava trabalhando, né? Não tinha por que você se importar, né? E ele foi para essa festa, deixar o pessoal e teve que ficar lá até que a festa acabasse. Bom, aí veio o terceiro sinal. Eu estava na casa dele um certo dia, eu falando sobre aquele meu ex, que estava mal, estava no hospital por conta da ansiedade. Aí, ele se transformou. Eu juro a você, naquele dia eu jurei que esse homem ia me matar. Ele me olhou com ódio, mas tanto ódio, me perguntou se eu ainda tinha contato com esse ex. Eu falei que sim, que ele sempre soube. Fiquei surpresa com a reação dele, justamente porque ele nunca deu sinais que isso incomodava ele. Esse homem virou um bicho, me xingou de puta, né? E de tudo quanto era nome. Eu comecei a chorar, porque eu nunca havia acontecido nada parecido comigo. Fiquei sem reação, fiquei com medo dele fazer alguma coisa comigo. Ele falou que queria terminar, que eu era uma vadia e que naquele mesmo momento ele ia mandar uma mensagem para a ex dele, pedindo para voltar com ela. Mas ele me deu uma opção para ficar comigo. Eu tinha que repetir para ele. Gente, sério. Olha, vocês fazem umas coisas que chega a ser inacreditável de ler, né? A opção que ele deu. Olha, então tá, eu vou ficar com você, mas você vai ter que repetir a segunda frase, a seguinte frase. Eu sou uma retardada mental. Senão ele ia pedir para voltar com a ex. Eu falei que não ia fazer isso, então ele me ameaçou falando que ia quebrar meu celular e que ia matar meu ex se eu não fizesse. Enquanto isso, ficou me xingando e passou horas me torturando, ameaçando fazer as piores coisas que vocês podem imaginar e eu só chorava. Até que não tive outra saída e repeti. Quando eu repeti, ele olhou nos meus olhos com a maior frieza do mundo e disse, só porque você demorou a falar o que eu mandei, eu vou acabar com o seu ex. E vou voltar para minha namorada, porque você é uma vagabunda. E eu fiquei sem reação, eu só chorava e ele a noite toda me torturando. No dia seguinte, ele estava um príncipe. Não me pediu desculpas, agiu como se eu fosse culpada. Mas estava me tratando como se nada estivesse acontecido. Eu não consegui terminar com ele. Mulher, se depois disso você não conseguiu terminar com ele, eu nem sei que horas você conseguiu, né? Passaram uns dias. Toquei no nome da ex dele e ele me contou que na verdade, quando ele me conheceu na festa, ele estava ainda com ela. E então ela soube da verdade ali, tá? Bom, passou alguns dias e ele começou a reclamar das minhas fotos. Tive que apagar todas as minhas fotos das redes sociais. Depois ele começou a falar das minhas amigas. Então me afastei das minhas amigas. Ele começou a ficar totalmente louco e paranoico. Se eu fosse no centro da cidade, eu era obrigada a levar o celular para ele me ligar. E se eu estivesse demorando muito, a gente brigava. Ele ficava falando que eu estava dando para outro macho. Eu odeio o Sassutiã. E ele me obriga a usar mesmo eu não gostando. Eu tinha um cabelo lindo e ele começou a falar que o meu cabelo era feio, que era cor de puta e de mulher de bandido. Então pintei o cabelo de castanho. Ele sempre me tratou mal, me xingava muito. Toda vida que eu ia falar por algo de errado, ele fazia e fazia terror psicológico e terminava, né? Com ela. Ele ficava com raiva porque eu não ia atrás dele. Aí ele ficava me manipulando. Passou um tempo, ele começou a deixar de seguir todos os homens no Instagram. Eu peguei e falei que se ele estava tirando todos os homens do meu Instagram, eu ia tirar todas as mulheres do dele. Ah, do Instagram dela. Ele falou que não ia deixar porque ele tinha direito, porque ele deixou... Bom... Que ele tinha direito de seguir as mulheres. É tanta bacharia, gente, que sério. A gente estava ainda com quatro meses de namoro. Cara, quatro meses de namoro, você passando esses negócios, não é possível. Não é possível. Eu fico até com raiva. Bom, aí na cidade dela, gente, teve o Réveillon. E ia vir duas bandas grandes. E começou a vender ingresso. Então ele comprou o meu e o dele. No dia 28 de dezembro, que era o dia da festa, a gente brigou por alguma coisa que eu não lembro. Depois fizemos as pazes. E nesse mesmo dia, meu tio sofreu um acidente aqui perto de casa. E eu avisei a ele. Fui no local olhar. E esse homem começou a me mandar mensagem, perguntando se eu tinha ido de Sutiã. E eu não vi as mensagens, porque eu fui correndo ver o que estava acontecendo. Imagina você na pressão e o homem ligando desesperado se você estava de Sutiã ou não. Conclusão. Na hora que eu consegui ler, eu tive que mandar uma foto pra ele ver como eu estava. Eu corri pra casa. E quando cheguei, tinha muitas mensagens dele terminando comigo. Me xingou de tudo quanto é nome. E falou que no dia da festa, tal festa que ela falou, né? Ele tinha ido... Ah, aquela do micro-ônibus, né? Ele tinha ido naquela festa e tinha ficado com uma menina. Eu fiquei muito chocada, pois ele tinha ido nessa festa sozinho e armou aquela briga toda comigo. Bom... E... Aí ela falou que depois eles brigaram, gente. Depois disso aí, terminaram, né? Teve uma outra festa, que eu acho que é essa festa agora do dia 28 de dezembro. Eles iam juntos. Aí, o que que ela fez? Como eles estavam brigados, ela foi, ela comprou uma roupa na internet. Ela foi pra festa. Ele odiou a roupa dela, porque era uma roupa curta, né? Ele não gostava, tá? E... Ele começou a ir pra cima dela na festa. Dani, ele começou a me apertar. E eu chamei os seguranças pra tirar ele de perto de mim. No outro dia, a gente voltou. Ah, amiga, não dá também pra te entender, né? O homem só te faz sofrer, cara. Aí ela falou assim... Nossa, que ódio. Nunca pensei que eu fosse perdoar uma traição. Tenho até vergonha de mim. Voltamos e esse homem cada vez... Olha, eu acho que a traição aí, Deus me livre, é o de menos. Você devia pensar nas coisas que esse cara tava fazendo com você. E ele veio cada vez mais possessivo, maluco, manipulador, né? Ela falou assim que se ela falasse algo errado, ou ele fizesse algo errado, ele nunca era o culpado. A culpa era dela. Ele mandava eu retirar o que eu tinha dito. Senão ele ia me punir. Gente, ele tinha uma mania de tudo quanto é coisa, que se não fosse do jeito dele, ele queria me punir. Ele queria ditar regras. Ele queria mandar no relacionamento. Quem tem que procurar um psicólogo, psiquiatra, é ele, né, amiga? Se as coisas não fossem do jeito dele, ele não aceitava. Eu não tinha o direito de reclamar sobre nada, porque eu estava errada. Eu tinha que retirar o que eu disse, senão eu ia ser punida. Então ele me bloqueava. E... Você devia dar graças a Deus quando me bloqueasse. Era hora de você sair fora. Bom, mas aí vamos lá. E ele ficava mandando depois milhões de mensagens pra ela. Bom, Dani, eu também me humilhava muito, sabe? E ele amava isso. Quando eu ligava o foda-se, ele me mandava print de mensagem dele, conversando com outras meninas, só pra eu ficar mal. Lembro que uma vez eu desliguei meu celular e liguei o foda-se. Ele me mandou um monte de mensagens falando que ia me destruir, que ia acabar com o meu psicológico. Bom, ele já acabou, né, com o seu psicológico aqui. Que eu ia apagar por ter desligado o celular. E não ter implorado pra eu voltar com ele. Sim, implorado. A palavra era essa. Ele tinha um prazer de me obrigar a implorar pra eu voltar com ele. Senão ele fazia um inferno na minha vida. E me obrigava a fazer isso pra eu ter paz. Ele fazia questão de se exibir. Ai, gente. Bom, ai, gente, era uma pressão psicológica, assim, enorme. E a história aqui vai se repetindo, né? Apaga foto, não fala com ninguém, se afasta das amigas, né? Ele era o único homem bonito da face da terra. Todo mundo pra ele era feio. Ninguém prestava. Só ele que prestava, tá? Ela falou que uma vez ele terminou com ela porque ela guardou as roupas dele no lugar errado. Eu estava na casa dele, a mãe dele veio com as roupas dele, que tinha lavado, e disse pra eu colocar no guarda-roupa. Então eu coloquei. Mas eu coloquei no lugar errado. Passou alguns dias, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu que tinha mexido no guarda-roupa dele pra estar daquele jeito. Sendo que as roupas estavam dobradas. Eu só não tinha separado, assim, o que que era o que, né? E eu falei que eu não sabia onde colocava, por isso que eu deixei só dentro do guarda-roupa. Então ele terminou comigo por causa disso. Disse que eu não era mulher pra ele, porque eu tinha jogado as roupas dele de qualquer jeito, que eu era uma vagabunda, e que a ex dele fazia tudo do jeito que ele gostava. Bom, aí eu finalmente falei, tá sentindo falta dela? Volta com ela. Ele se zangou, né? E eu falei que eu não tinha obrigação de fazer nada pra ele, até porque ele não fazia nada pra mim. Até que, enfim, você reagiu, né? Bom... Nossa senhora, imagina o inferno ser casado com o homem desse. Chegou o carnaval e perto do carnaval ele terminou comigo. Nem lembro qual motivo. Eu já estava doida pra terminar com ele e amei que ele terminou. Nem insisti em voltar. Fui curtir meu carnaval. Não fiquei com ninguém, porque eu não tenho o costume de sair ficando com todo mundo. Não tomo bebida alcoólica, gosto mesmo é de dançar. Então eu dancei bastante. No último dia de carnaval ele sofreu um acidente e quase morreu. Então ele postou de propósito só pra eu ver. Eu mandei uma mensagem pra saber como ele estava. Aí a gente começou a se falar. Ele pediu desculpas, falou que era uma pessoa diferente, que ele quase tinha morrido e que agora ele aprendeu a me dar valor. Que eu estava certa em não querer ele, porque ele não me dava valor. Aí a besta foi e voltou pra ele. Cuidei dele e ele cada vez mais possessivo. Ele tudo tinha que ser do jeito dele. Ele era o melhor em tudo que ele fazia. Gente, toda vida que a gente terminava, ele saía e ia pra todos os cantos. E todas as vezes que a gente terminava, ela falou que ficava sozinha, né? Bom. Aí novamente, gente, quando eles voltam depois do carnaval, que ela já estava saindo, se divertindo com as amigas, ele vai e faz ela bloquear todas as amigas dela novamente. E falar que mulher dele não tem que ter amigas, tá? Bom. Ela disse também que aconteceu uma situação uma vez que eles brigaram. E ele falou assim, vai tomar banho. Porque, tipo assim, gente, vou falar numa palavra bem baixa. Vai tomar banho porque eu vou te comer e eu sou o único homem que faz isso porque ninguém te quer, né? E... Você não é mulher pra mim, tá? As coisas que ele falava pra ela. Inclusive, comentários racistas, porque ela é morena. Então, ele tinha muitos comentários racistas. Falava que eu era imunda e que eu fedia a negro. Ah, meu Deus. Esses acontecimentos todos, Dani, foram em um mês. E eu cada dia mais convencida que eu queria terminar. Porém, eu não conseguia. Tinha algo que me prendia a ele. Aí, uma vez, a gente estava bem. Não tínhamos brigado. Ele morava longe e ia todo final de semana pra casa dele. Detalhe, ele morava com a mãe dele. E eu não falava com ela depois das coisas que ela disse sobre mim. Mesmo assim, eu ia lá pra casa dela. Era horrível. Eu não me sentia bem-vinda. Pra que você ia, menina? Mesmo assim, eu ia. E ela falou que no dia que acabou, definitivamente, a gente tinha passado o dia bem. Ele estava jogando no computador. Por volta das 10 da noite, ele terminou de jogar. Veio ficar comigo. Começamos a nos beijar, né? E do nada, ele virou pra mim e falou que queria sexo anal. Eu falei que não, porque eu não gostava. Que eu não sentia vontade. Ele ficou com raiva e falou que se eu não fizesse, ele ia terminar comigo. E eu falei que se ele quisesse, então ele terminasse. Deus me livre. Jurei pra mim mesmo que eu jamais faria algo sexual sem prazer. Tá certo. Eu entendo que tem mulheres que gostam, mas eu não gosto. Eu odeio. Não sinto prazer. Senti dor quando eu tentei. E ele falou que eu havia feito com meu ex. Que era pra eu fazer com ele também. Eu falei que não ia fazer, porque eu fiz com meu ex. E não foi legal. Então ele ficou com raiva e saiu do quarto. Falou que ia mandar uma mensagem pra alguma menina. E eu já estava cansado de tanta manipulação. De tanto egoísmo. Tanto narcisismo. Falei que ele poderia mandar mensagem pra quem ele quisesse. Ele foi lá, mandou. Passou um tempo, veio. E me pediu desculpas por tudo. Disse que realmente tinha errado. Em tentar forçar. E que... Estava tudo bem. Bom... Aí, gente... Só que ali, ela já... Aí, ali, acho que caiu a ficha dela, sabe? Ela falou... Ai, que relacionamento é esse, né? Que eu estou. O cara vai pra sala, fala que vai mandar chamar outra mulher. Porque eu não quero fazer sexo anal com ele. Aí vem no quarto, me xinga de tudo quanto é nome. Então... É... Ela resolveu ali ir pra casa. Quando ela foi pra casa, ela recebeu uma mensagem dele pedindo pra eles voltarem. Ela falou que não queria mais. Estava cansada, ia embora, né? E eu falei que eu não voltaria. Porque... Eu tinha jurado pra mim que se a gente terminasse mais uma vez, eu não voltaria com ele. Falei que eu não queria mais que ele seguisse a vida dele. Ele ficou me chantageando, sabe? Falando que tinha algo pra me contar, mas que estava com medo. Eu pedi pra ele falar, ele disse que não ia falar. E ficou falando que tinha algo que tinha... Que ele tinha algo pra me falar, mas não podia. Ficou me ligando. E ficou nessa aí. Ah, eu tenho uma coisa pra te contar, mas eu não posso. Dani, eu me enchi tanto que eu bloqueei ele de tudo e segui minha vida. Hoje faz três meses que terminamos. Passamos sete meses juntos. Eu estou com bloqueio emocional por conta desse relacionamento. Já estou três meses solteira. Até hoje não fiquei com ninguém. Nem consigo. Não consigo nem sair pro encontro. Eu tenho medo de encontros e de me envolver novamente. Eu me sinto atraída por homens, mas quando é pra sair eu já não consigo. Eu choro porque eu não quero viver assim. Eu não consigo conversar com nenhum homem por mensagem. Porque eu tenho medo de me sentir presa. Eu preciso de terapia pra sair desse trauma. Eu não aguento mais viver assim. Sobre esse relacionamento, eu não sei se tive dependência emocional. Total, né, amiga? Você teve. Porque eu consegui sair sozinha. Só tinha algo que me prendia a ele. Eu gostaria muito de saber o porquê disso. Então, por favor, se tiver alguma psicóloga que possa me ajudar, eu agradeço. Queria muito fazer terapia. Dani, obrigada por ler minha história. Te admiro muito. Você é a luz. Obrigada, Alice. Olha só. Gente, ela tem 20 anos, tá? Eu acho o seguinte. Você é muito nova. Eu vou começar pelo final. Quando você fala, ah, eu já estou há três meses sozinha. Amiga, três meses sozinha não é nada. Pelo amor de Deus. Você passa um trauma desse, tem gente que fica há anos sozinha, sabe? Claro que é bom você se tratar. Até pra você não cair numa outra relacionamento assim. Esse cara é completamente destrutivo, né? Pra você. Então, você tem que manter o máximo de distância possível. Eu não sei a sua história, assim, com seus pais, da sua infância. Mas, normalmente, as meninas, quando tem muita dependência de outro cara, vem, às vezes, de uma família desestruturada. Às vezes, não recebe atenção em casa, amor em casa. E fica procurando isso em outra pessoa. E esse, vamos falar, esse abuso desse cara querendo, mas em forma de, ah, eu quero cuidar de você. Porque, muitas meninas confundem esse sentimento. Como elas não têm amor em casa, não sei se é seu caso, tá? Elas começam a procurar isso na rua. E, no início, a princípio, elas pensam assim, nossa, achei alguém que se importa comigo. Olha, o cara quer eu só pra ele. O cara me ama, né? Então, pode ser, não sei a sua história de infância, como eu disse. Por isso que, às vezes, é legal, assim, contar a infância pra gente saber como que é a sua vida, assim, de pequena, né? Mas, normalmente, essas dependências acontecem por causa disso. De meninas que não tiveram aí muito amor, muito carinho, né? Na infância, muita atenção. Aí, elas saem pra procurar isso. Aí, acham um relacionamento desse completamente abusivo, igual o seu, né? Desde o início ali. E, assim, você é muito nova. Então, eu acho que se fosse uma mulher mais experiente, nossa, desde o início ali, já teria mandado esse cara pra puta que pariu. Desculpa falar assim. Porque, gente, o cara é um bobo. O cara é um besta, né? Imagina, né? E, assim, eu vou te falar bem verdade. No começo da sua história ali, eu já achei uma coisa meio estranha também. Porque você tinha acabado de conhecer o cara, você nem tava namorando ainda. E eu acho que isso você tem que trabalhar em você também, tá? Não tô falando que você tem culpa do que aconteceu. Nada disso. Mas, ali no começo, você fala assim... Ah, eu pedi pra ele apagar o contato da ex dele. Ele me falou que tinha apagado. Depois, eu fui questionar se ele tinha realmente apagado. Então, tipo assim... Cara, pensa. Se você nem começou a namorar ainda, você já tá preocupada se ele tem contato com a ex, conversa com a ex. É porque alguma coisa ali já tava aparecendo pra você. Mas pensa direito, sério. É isso que eu quero pra minha vida? Mulheres, começa a pensar isso. Início de relacionamento, você ficar... Ai, você apagou o contato da sua ex? Ai, eu não apaguei. Aí você fala depois assim... Que, ah, o meu ex... Eu tinha contato porque era meu amigo. A partir do momento que você obriga uma pessoa a fazer alguma coisa... Essa pessoa, ela se acha no direito de poder fazer a mesma coisa com você. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você já não... Trust, como é que é? Confiava nele desde o início... Cara, não era nem pra você estar com esse cara. Porque entra num jogo assim... Ai, você tem que apagar o contato do seu ex. Ai, mas você apagou do seu? Ai, eu não apaguei, porque o meu ex é meu amigo. Ah, mas tipo assim... É meio louco até de pensar que isso aí acontece, sabe? Por exemplo, eu tenho contato com todos os meus ex. Tirando uma imundícia aí que eu tive na minha vida. Mas, normalmente, meus ex são meus amigos. Eu tenho no Facebook, conheço as novas esposas. Esposas, né? Eles mandam mensagem de aniversário. Então, assim... Cara... Fez parte da minha vida... E, tipo assim... Eu não vou chegar pro meu marido hoje e falar... Peraí, quem é a sua ex ali? Vai lá e apaga. Eu não quero que você tenha contato com ela. Pra mim, isso é uma coisa tão... Ridícula. Eu tenho que chegar pra um homem e falar assim... Olha... Apaga aí que eu não quero que você tenha sua ex no Facebook. Pra mim, gente... É ridículo, entendeu? Por quê? Porque se eu tivesse que fazer isso... Já falei outras vezes... Eu não ia estar com essa pessoa. Porque a partir do momento que eu pensasse assim... Não... É... Tem que apagar o contato. Eu não tô confiando nesse cara. Eu não estaria com essa pessoa. Vocês estão entendendo? Porque eu não... Eu não vou ficar me estressando. Imagina você com... Sei lá... Uma semana de namoro... Ficar nessa briguinha... Que... Ai, você apagou seu ex? Não. Você apagou sua ex? Não. Você... Então, assim... Isso é muito infantil. Sabe? Então, já começa tudo errado aí. Né? Começa tudo errado aí. Desculpa. Eu acho aí que aí os dois estavam errados. Tanto ele quanto você. Vocês já criam... Um clima de relacionamento... Tipo... Ai... Tira todo mundo da vida de vocês. Gente... As pessoas têm uma vida. A pessoa que vai entrar na sua vida hoje... Ela já vem de uma vida. Ela já teve relacionamento. Ela já teve relacionamento com amigos... Com amigas. Já teve namorados. Então, assim... Eu acho muita infantilidade esse negócio de... Ai, não tem contato com seu ex. Ai, não pode mais falar com fulano. Ai, não pode mais falar com cicrana. Mulher... Se... Se valorize, né? Bom... Ai, você falou, né? Você dá uma... Você fala aqui... Você dá a sua versão. Eu tinha contato com o meu ex... Porque ele tinha problema de ansiedade. Eu ajudava ele. Mas o que eu tô falando é o seguinte... Ao mesmo tempo que você... Pede a ele pra pagar o contato com a ex... Ele poderia fazer o mesmo. Tá? É isso que eu quero dizer aqui. Aí, você falou que ele chegou já te xingando. Já era pra você ter saído fora aí. Como é que um cara que nem é seu namorado ainda... Te xinga? E você aceita? Né? Então, para. Né? Aí, você fala... Ah, bloqueei. Depois, desbloqueei. Pra que desbloqueou? Já não tava bloqueado, sem mão disso? Eu não entendo vocês, gente. Bom... É... Depois, você fala o seguinte... Que um dia, vocês estão conversando... Aí, você toca lá no assunto, sei lá... Do seu ex. E que a reação dele foi uma surpresa pra você. Olha... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que, às vezes, a gente quer, né... Ai, não. Quer fazer... Sei lá. Eu, pelo menos, já tive uma fase assim. Ai, quero fazer ciúmes dele. Deixa eu falar que meu ex me mandou mensagem. Ou que eu... Já... Já... Gente, eu não fui santa também não, tá? Você já sabe que o cara é maluco. Então, você tá procurando sarna pra se coçar. Quando você fala... Ah, não achei que incomodava. Mulher, você não mandou ele ficar lá deletando a ex dele porque te incomodava? Tô te falando. A partir do momento que você exige algo... A outra pessoa pode ser o capiroto que foi igual a esse aqui. Ele vai se sentir no direito de exigir de você também. Então, a partir do momento que você fala assim... Ah... Deleta aí esse ex aí da sua vida. Essa ex aí da sua vida. Ele vai se sentir no mesmo direito. Entendeu? Bom... Aí, você nem precisa falar aqui, né? Das barbaridades que ele fez com você. De ficar te xingando. Né? De... Você fala que ele te traiu. Como eu disse pra você, amiga... Nesta história sua aqui... Eu vou falar bem a verdade pra você. Eu acho que o que menos me abalou aí foi a traição... Porque já era de se esperar pelo tipo de homem que ele é. Mas a maneira que ele te tratava... Ah, repete que eu sou uma... Uma retardada mental. Eu não vou te punir. Então, assim... Esse cara... Ele... É maluco. Você pode ver que esse cara não é normal. Então, assim... O que você tá fazendo comi desse? Ela mandou essa história, gente... Em junho, tá? Claro que a gente recebe muitas histórias. Então, algumas histórias... Elas atrasam pra ser lidas. Eu espero de coração... Que você não tenha voltado com esse cara. Mas me avisa aí. E pelo amor de Deus... Se tiver algum psicólogo aí... Vamos ajudá-la porque... Ela tem 20 anos... E essa mulher tem que... Sabe? Ela tem que ter mais poder aí na vida dela. Poder de... O que que eu quero... O que que eu não quero... Né? O que é aceitável pra você... O que não é. Você não pode ficar aceitando... Esse tipo de relação na sua vida. E eu digo isso... Não é que ela namorou... Três anos... Aí o cara veio se revelar isso. Não! O cara se revelou... Isso aí desde a primeira semana... Que vocês estavam juntos. Então assim... Sinceramente... Não é uma surpresa... Ler o que aconteceu depois. E a tendência... Como eu tô te falando... Eu espero que você não tenha voltado. Porque a tendência aqui... É só piorar. O próximo passo... Vai ser a agressão física. E Deus me livre... Esse perfil aqui... É aquele perfil de homem... Que faz coisas até piores. Vocês sabem bem do que eu tô falando. Bom... Essa é a história de hoje. Um beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau!